Justamente, inflação alta e renda menor, pior dos mundos para mais da matéria dos brasileiros que não tem uma reserva de emergência, né? Com certeza. A matéria diz corretamente que a inflação oficial não é a inflação de cada um. Na verdade, a inflação oficial, o chamado IPCA, é uma média que considera uma determinada cesta de bens e serviços. Para cada pessoa, precisa ver qual a importância relativa da carne, do ovo, de todos os produtos que nós ouvimos na matéria. Para as classes mais pobres, a alimentação pesa mais no orçamento. Então, quando nós temos, como é a situação atual, o preço dos alimentos crescendo mais do que a média, isso, na verdade, corrói o poder aquisitivo daquelas pessoas mais pobres. Pior ainda, é difícil, a situação é complicada, a gente levanta esse aspecto negativo. Também, os medicamentos têm crescido, o preço dos medicamentos têm crescido muito e também os procedimentos médicos, materiais, hospitalares têm crescido mais do que a média. O que significa que os tratamentos médicos ficam mais caros. O que significa que os planos de saúde ficam mais caros. Também pesa no orçamento das famílias. Então, é realmente uma situação que a gente não pode voltar e ter um retrocesso. Hoje, aliás, é aniversário do Plano Real, que foi um avanço para o Brasil para estabilizar os preços. Nós não podemos voltar para aquela situação de superinflação e hiperinflação, que é o pior imposto possível, é o imposto inflacionário. Cheser, com o poder de compra da população muito reduzido, que reprime, deprime o consumo, quando veremos os preços começarem a cair no Brasil? Olha, para os preços começarem a cair, é preciso haver uma recuperação da economia, uma recuperação da oferta, condições. É preciso que a economia se torne mais produtiva, que aumente a produtividade. Para aumentar a produtividade, é essencial inovação, é essencial investimento. Então, precisa criar um ambiente no país em que haja mais investimentos. Em que haja mais produtividade, inovação, fronteiras de expansão da economia. Porque isso aumenta a produtividade, aumentam os salários, também aumenta a oferta de bens e serviços na economia. Isso permite que, em vários mercados, haja preços mais razoáveis. E as pessoas falam, o preço está alto, o preço subiu. É que o salário também está muito baixo. E o salário está muito baixo, porque a produtividade está muito baixa. As perspectivas de crescimento são muito ruins nesse momento. E isso é que precisa mudar. Rapidamente, Géssica. As reservas internacionais do Brasil, que consta, são de mais de 340 bilhões de dólares. Elas ajudariam ao Brasil a suportar uns solavancos na economia como uma recessão? Olha, ajuda, as reservas não fazem milagre. Mas elas ajudam na medida em que, diferente do nosso passado, da nossa história econômica, mais recentemente o Brasil tem um saldo estrutural nas suas contas externas. Em grande medida, em função do agronegócio. Então, isso ajuda a que o Brasil tenha reservas elevadas e que as crises cambiais, ou seja, a variação no preço do dólar, não seja uma coisa muito forte. E isso ajuda. Agora, não faz milagre para dar o que todos queremos, que é um crescimento sustentado. E veja em instantes.